E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo... Playstation! Corra pessoal, tem 3 jogos grátis pra jogar no Playstation, bora lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo O primeiro é Elder Scroll Online, bacana, o game vai estar free, a partir do dia 17 de agosto até o dia 30 Você pode explorar o mundo sem limite, pode jogar ele tudo até dia 30 de agosto, beleza? Vou deixar aqui o link também Ai delícia! Né? É o Elder Scroll Online, beleza? Vou deixar o link na descrição do vídeo Bora pro próximo? É o Diablo 2, beleza? Jogo beta aberto, do dia 20 até o dia 22 de agosto Também vou deixar o link na descrição do vídeo, Diablo 2, beleza? Beta aberto Bora pro próximo? É o Hitman 3, né? Vai estar trocando o pack dele, agora é o The Entertainer Quê? Eu não entendi o que ele falou Quase que não sai Playstation 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?